Um jogador conhecido do público sul-americano, de Copa do Mundo em 2014, com a seleção colombiana e encrenqueiro. Ah, vamos ficar de olho no Theo Gutierrez, é um fio desencapado, é um jogador perigoso. E no jogo da Colômbia, se o Júnior Baiano estivesse jogando, a história seria diferente. Mas no Júnior, lá na Colômbia, ele bagunçou. E foi muito violento. Bagunçou, aprontou. Mas o importante hoje é que o Flamengo possa jogar com tranquilidade. Esqueceu o Theo. Ele é um cara que procura o choque, é um cara que procura essas jogadas. E o Flamengo tem que estar tranquilo e jogar em busca da vitória. Vamos para o jogo! Para você de todo o Brasil, ligado no SBT, com milhões e milhões espalhados pelo Brasil, sendo a arquibancada do Maracanã. Pé direito, a bola, a bola veio por baixo, o William Arão tentou. Melhor para a defesa colombiana. Matheusinho no fundo cruzou, Lincoln tentou o chute, pegou embaixo demais da bola, a bola subiu. Foi a primeira conclusão do Flamengo no jogo com cinco minutos e meio. Veja só. Henrique passando como um raio. Michael recebeu na grande área, tenta o cruzamento. O Diego para René no fundo de campo, o cruzamento veio por baixo. Cortou mal, a defesa Vitinho na trave! Se cai na direita, ele chuta. Se cai na canhota, ele chuta também. Vitinho! Todos na grande área, Vitinho para a cobrança com a perna direita, o levantamento na segunda trave. Léo Pereira de cabeça! Tule! Tule! Em jogada da defesa, o zagueiro tentou, o outro completou, Tule! Veja só, aproveitamento do Léo Pereira, o repórter do Júnior Barranquilla. Michael, muita vontade. Michael recebeu, Matheusinho pediu cruzamento, Lincoln de cabeça, a bola vai saindo pela linha de fundo. Tentou evitar o Matheusinho nas quatro primeiras posições. Nessa classificação geral, já, já. Bruno Henrique, de fora! Tomando a barreira, Luiz Gonzalez para a cobrança, tentou direto, César! Soco na bola, a bola veio rápido. Tonto passe na tentativa da jogada com o Diego, voltou para o Willian Arão, bateu para o gol, subiu demais! Ambidestro Vitinho, lá vem ele, perna esquerda, cruzamento, alto, foi bom, segura a trave, Lincoln. O C3 também próximo da bola. Jogada ensaiada, a bola para o Théo Gutierrez da grande área, cruzamento para ele. Transformando em um matador da Libertadores. Segundo jogo da Libertadores, como titular, segundo gol, Lincoln. Nada como um dia após o outro, hein, Lincoln? Os gols vão acontecendo, as chances aparecendo, e ele aproveitando um jogo atrás do outro. Veja só, chapa na bola, fundo no gol, Lincoln. 2 a 0, Flamengo. Pode melhorar um pouco mais. Vamos nessa, vamos para o segundo tempo, a Pitola. Gonçalves, cruzamento para o Théo Gutierrez, boa cobertura do Thuller, briga pela aposta de bola. Tentou a devolução, boa bola, Michel cruzou, olha o terceiro pintando melhor para a defesa do Júnior Barranquilha. Falta cobrada e foi por baixo! Arranca ali pela direita o Matheusinho, Michel rápido na grande área, tentou cruzamento, a bola bateu na defesa mais uma vez. Está tentando, Michel, está procurando o seu espaço, Michel. Na área tem Thuller, tem Léo Pereira, cruzamento, desvio de cabeça, olha o toque do Bruno Henrique, pegou mal na bola. Pegou fraquinho, facilitou a vida do goleiro Vieira. Está faltando o seu, Michel, deu um tapa na frente, levou para o fundo, entrou na grande área, tenta o cruzamento. Avança, corta para dentro, ele é canhoto, tenta o passe na área, Théo Gutierrez, gol do Júnior Barranquilha. O contra-ataque no momento em que o Flamengo fez a substituição do zagueiro. O Fuentes puxou, Théo Gutierrez fez ali o movimento do facão nas costas da defesa, posição regular, posição legal. Ené, evoluindo pela esquerda, cruzamento é bom, Nário, toque de cabeça do Lázaro. O Zinho é responsável pela cobrança nessa bola parada, levantamento feito na grande área, Bruno Henrique. Gol do Flamengo. E como subiu o Bruno Henrique. Veja como sai do chão. Incrível, tirou do goleiro. É rápido, é matador e tem essa impulsão descomunada. E aí... ... E aí